Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço. Olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do alto do Centro Geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. Gente, hoje o assunto é sobre o CPF, a importância que se tem esse cadastro de pessoa física. Falo sobre esse assunto, mas antes eu quero dizer para você que nos acompanha, é sempre um prazer estar com você. Peço a sua gentileza bem aqui embaixo, de vermelho tem uma palavrinha inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também. Olha, não esqueça daquele like legal para nós. O assunto, conforme já falei, é sobre o cadastro de pessoa física, o CPF. É muito importante você estar com o seu CPF atualizado. Quem tem pendências no CPF e cadastro de pessoa física pode fazer a regularização pela internet e nos canais virtuais da Receita Federal. O CPF é um documento que comanda toda a nossa vida, por isso é bom estar com ele em dia. Sem ele você não pode abrir conta bancária, fazer matrícula em faculdade, enfim. É um documento, gente, super importante e é fácil você fazer a regularização do seu CPF. Vamos aqui, detalhes e informações na matéria da TV Brasil, reportagem de Luciana Colares de Holanda. Confira comigo, imagens na tela. A regularização do CPF via internet é de graça e está disponível para quem está com o documento suspenso e que não esteve obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física nos últimos cinco anos. É só entrar na página da Receita Federal e clicar na seção Meu CPF para resolver a pendência. Além do computador, o procedimento pode ser feito também pelo celular, por meio do aplicativo CPF digital. Se o CPF estiver regular, mas com dados incompletos ou incorretos, as informações podem ser prestadas no site da Receita Federal através do serviço Alterar CPF, onde haverá preenchimento de um formulário com seus dados. Está importante, né? Você viu como é fácil você fazer a regularização do seu CPF, né? Eu vou deixar mais detalhes, mais informações na descrição deste vídeo. Gente, carinhosamente, mais uma vez, eu quero contar com a sua participação. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, bem aqui embaixo de vermelho tem uma palavrinha. Inscrever-se, clique ali, vai aparecer o sino. Clique no sino também, não esqueça daquele like legal e também compartilhar o vídeo. A todos, um forte abraço!